Gato em casa, atenção, já ouviu falar na esporotricose? É um tipo de micose transmitida pelos gatos, que tem esse nome complicado. Neste ano, os casos da doença em humanos dobraram aqui no Paraná. As feridinhas na pele do Tom já estão secas. O tratamento contra a esporotricose começou há um mês. A doença de pele é causada por um fungo. Em casos mais graves, aparecem lesões sérias, principalmente no rosto. Feridas que causam dor e desconforto. O animal tem dificuldade para respirar, ele não consegue se alimentar, porque ele normalmente usa o olfato para isso. E a gente, não que ela vá levar à morte, mas se ela fizer lesões horríveis e o animal não responder a tratamento e não ficar bem, ele pode evoluir sim a óbito por conta da doença. A esporotricose é uma zoonose, ou seja, um tipo de doença que pode passar dos animais para as pessoas. Em 2022, todo o Paraná registrou 215 casos confirmados em humanos. Em 2023, de janeiro até outubro deste ano, já são 578 confirmações. Com os casos aumentando, as autoridades de saúde estão em alerta. Contra a esporotricose, não existe vacina. A melhor forma de prevenir é mantendo o animal no ambiente doméstico. O fungo de pele, que é uma zoonose, precisa de um tratamento e atenção, porque senão transmite para outros gatos e para as pessoas que convivem com esse animal. Através de mordedura, arranhadura e contato com a lesão aberta. Em humanos, a doença também se manifesta na pele. Para as pessoas, os medicamentos são disponibilizados de graça nas unidades de saúde. Para os animais, no Paraná, o tratamento também é gratuito. Confirmou que tem o esporotrix ali, a gente inicia o tratamento, que normalmente é o uso de antifúngico. O tratamento varia de acordo com cada indivíduo, de acordo com as lesões e o tempo de tratamento também. Mas é um tratamento que pode levar um certo tempo, meses a anos, mas existe a cura. A gente consegue, normalmente, controlar as lesões. Quanto antes feito esse tratamento, quanto antes iniciado esse tratamento, melhor é para o animal. Então, a cura é muito mais rápida e também é melhor para a saúde pública de uma forma geral. Então, a gente evita com que essa doença seja disseminada para outros animais, através de briga entre os dois animais. Ou até contaminar o...